Te procurei pela casa, dei de cara comigo Não achei teu sorriso, nenhum nem usou um toque de adeus Te procurei no meu peito, eu estava sozinho Faltou o teu beijo, faltou o teu corpo, eu morreu Saí pela cidade, louco de saudade, chuva forte de paixão Eu e a tristeza, a solidão acesa, coração na contramão Quero encontrar meu amor, volta pra mim por favor Não dá pra viver assim, falta um pedaço de mim Saí pela cidade, louco de saudade, chuva forte de paixão Eu e a tristeza, a solidão acesa, coração na contramão Quero encontrar meu amor, volta pra mim por favor Não dá pra viver assim, falta um pedaço de mim Quero encontrar meu amor, volta pra mim por favor Não dá pra viver assim, falta um pedaço de mim Não dá pra viver assim, falta um pedaço de mim